Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala raizeiros, estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de alto valor e dicas práticas para o produtor rural aumentar as suas produtividades independentemente do clima. Eu sou Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E eu sou Leandro Barcelos, nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui nós te ajudamos a formar um plano para colher 100 sacas por hectare de soja, mesmo com veranico, mesmo com condições adversas do clima. E hoje é o nosso nono episódio e vamos bater um papo sobre metabolismo secundário, Matheus. Show de bola, Leandro. Show de bola, João. Eu queria começar, acho que a gente sempre começa com essa pergunta, que é o porquê que é importante a gente estudar esse tema, entender ele e aplicar esse tema no dia a dia aí da agricultura, do nosso dia no campo. Bom, beleza. Eu vou falar a minha história. O João hoje é o cara mais especialista nesse assunto aí. Nada. Mas eu penso o seguinte hoje, né? Por que que eu comecei a prestar atenção e a realmente trabalhar a metabolismo secundário? Desde que eu ouvi ou que eu li, né? Que a evolução genética, né? Ou, sei lá, toda essa parte de mudar a planta para que ela produza mais. Então, a gente, lá nos artigos que a gente lia, falava que a planta não tem como ela trocar, aumentar genes nela. Ela tem que trocar um pelo outro. Então, para induzir a planta, né? Ou para estimular ela geneticamente a ter maior capacidade produtiva, potencial produtivo, teve que mudar, né? Ou direcionar as rotas metabólicas, aqueles primeiros esqueletos lá formados na fotossíntese para fotossíntese, respiração, que é a metabolismo primário, né? Então, em detrimento do secundário. Daí, depois a gente vai falar o que é secundário, né? Defesa de planta, produção de até hormônios e tal, tudo é metabolismo secundário. Então, eu pensei, poxa vida, então eu tenho que começar a trabalhar, ajudar a planta. Se geneticamente ela está predisposta para fazer fotossíntese, para todo o processo de respiração, a gente tem que ajudar a planta do outro lado, onde que a genética tirou. E a gente, como eu sou um cara mais antigo, né? Vamos dizer, mais experiente. A gente sempre sabe, eu falava assim, poxa, antigamente as cultivares eram mais resistentes a doenças, por exemplo. Que a gente sabe que está tudo ligado à metabolismo secundário. Mas elas eram menos produtivas. Então, hoje a gente vê que é o contrário. Então, poxa vida, eu vou ter que começar a estudar isso aí. E começar a ajudar a planta em toda essa parte que está relacionada aí. E eu acho que daí fica legal, né? A gente explicar tudo o que vem do metabolismo secundário. Porque às vezes a gente fala, ah, metabolismo primário, metabolismo secundário. Eu vejo muita gente, mas o que é isso? O que é? Talvez quem lida no dia a dia da fisiologia sabe o que é metabolismo primário. Acho que cabe até a gente começar por aí, né, Matheus? Bom, metabolismo primário é isso, secundário é aquilo. Então, foi a partir daí que eu comecei a dar importância. E depois, né, com a gente com conhecimento e conversando com alguns pesquisadores, a gente começou a pensar assim, mas quanto que gasta, por exemplo, uma planta para formar um determinado enzima antioxidante ou ativar ela? Há um gasto energético para isso. E quanto que era isso? Então, hoje já tem dados de pesquisa disso. Até eu lembro que eu falava muito com a Maria Gabriela, que hoje, que era aluna do professor André Reis, que está lá em São Paulo hoje trabalhando. E ela tinha esse trabalho, ela fez esse trabalho. Então, o gasto energético é muito grande. Então, se a gente ajudar a planta, né, aquela história dá para ela já pronto ou ajudar ela, com certeza gastaria menos energia e aumentaria, sobraria energia para o metabolismo primário e aumentar a produtividade. Perfeito, João. Então, igual o Leandro pediu para explicar um pouquinho, metabolismo primário e secundário e eu contar um pouquinho da história da evolução. Porque, assim, não é só nós que buscamos sem sacos. Eu acho que todos os melhoristas também estão nessa busca. Porém, eles acabam deixando de lado, ou não tem outra opção, né, o metabolismo secundário como principal escolha de potencial produtivo. Exatamente, Matheus. Eu acho que, assim, todas as empresas buscam as melhorias, né? E os melhoristas hoje que estão na parte da genética das plantas, eles querem produtividade, né? Os caras querem colocar um material para superar o outro. Então, e o mercado pede isso, né? Hoje, uma variedade, você não vai avançar ela se ela for menos produtiva da que está lá. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Só que, assim, igual o Leandro explicou, hoje não tem como você ir adicionando muita coisa. Na maioria das vezes, você vai modificando. E nessa evolução, a mais conhecida delas em 2005, quando veio a tecnologia RR, né? A Monsanto com o Randap Red, que foi a revolução do Glyphosat e tudo mais. Então, inseriu-se ali um gene intolerância à herbicida. E aí, a partir disso, começou-se a modificar os materiais. Depois, em 2013, se eu não me engano, volta a Monsanto com a RR2, e aí entra a primeira proteína contra o complexo de lagartas, né? Depois, em 2021, entra a Enlist, a Encast 3. Aí já entra mais proteínas em relação ao complexo de lagartas. Já entra outros herbicidas, glufosinato, 2,4-D. Depois vem a última agora, que tem o de camba também. Então, assim, sempre modificando geneticamente, ou introduzindo genes que vão produzir mais, certo? Ou introduzindo genes que vão dar tolerância aos herbicidas, para manejo, e lagartas também, introduzindo algumas proteínas. Então, você vê que sempre na melhoria de busca de produtividade. E aí, esquece o metabolismo secundário das plantas, que é onde o Leandro bem comentou, foi bem assertivo. E aí, isso tem um gasto de energia. Então, cabe a nós, como agrônomo, produtores e consultores, trabalhar esse metabolismo que foi um pouco esquecido pelos melhoristas, pela evolução, e a gente auxiliar a planta no campo no intuito de melhorar esse sistema. E melhorando esse sistema com conhecimento, cara, nós estamos arrebentando de produzir. Estamos passando por adversidades no campo, né, Leandro? Muito mais tranquilo, com a planta muito mais forte, no sistema de defesa dela. É, e eu acho que aí, João, depois a gente vai discorrer sobre isso, eu tenho certeza, mas vem talvez uma parte desse metabolismo secundário, para mim, que é a parte de espécie ativa de oxigênio, esse contra-ataque, né? Vamos pensar assim, contra o oxigênio, que é tóxico. Ali é um gasto energético muito grande. E eu, para mim, hoje, se pensar mais ligado nesse aqui, vamos dizer que soja, hoje a gente não precisa de ter alguma característica especial. Por exemplo, um café. Café também é metávulo secundário, você quer aroma, você quer alguma coisa, você trabalha metávulo secundário. Na soja, a gente não precisa disso ainda. Então, mas como está lá a temperatura e tal, tudo, fechamento de estômago e tal, que a gente vai falar um pouquinho, mas eu, para mim, aí está um dos ganhos de produtividade mais expressivos que a gente tem. Quem trabalhar isso aí, é diretamente e indiretamente, porque não vai ter escaldadura. Então, quando não tem escaldadura, quando volta a água, a gente tem fotossíntese. E é aí que é o grande segredo para mim. E foi um tema de podcast, nós falamos riquíssimas informações. Quem não escutou, né, Matheus? E é tão simples de fazer. Eu faço assim que, talvez, acho que, não é nem perto de falar de nitrogênio. Não, vamos comparar, Leandro. É mais fácil você induzir o metabolismo da planta ou fazer um perfil de soja? Então, não tem nem comparação. Não tem nem o que falar, né? Aquilo, tu decide, pega o produto, por ver isso, está resolvido. Está resolvido. E eu gosto de falar também o seguinte, a proteção da planta é um pilar muito forte dentro do curso, que entra a parte de doenças, pragas, nematóides, herbicidas. E vamos falar assim, antigamente, uma doença X lá tirava 10% da sua produtividade. Mas você produzia 40, tirava 4 sacos. Agora você está produzindo 100, 110, ela te tira 10, 11. Então, você ajudar os fungicidas com a indução do metabolismo secundário é primordial para chegar nesses tetos produtivos altos. E, Matheus, assim, para o pessoal só entender e escutar e assistir até o final, vamos lá, um exemplo, né? Que a gente vai explicar isso durante o... Vamos lá, protetor. Ontem mesmo, no grupo da Rede da Solução, teve um pessoal lá que colocou que usou um determinado produto lá e teve 9 sacos a mais por hectare usando o protetor. Beleza? Nesse sentido. Mas eu vejo que isso não precisa a gente fazer um gasto desse e você limitar a planta, né? Que depois que tu colocar um protetor, depende de um que vai ter mais ou menos durabilidade ali, ó. Mas você... Protetor... Protetor solar. Ah, tá. Não tá falando do mancozeb. Não tô falando de mancozeb, nada de protetor solar. Certo. O pessoal usa, por exemplo, lá nas mangas, lá coloca um produto lá que fica mais branco pra, tipo, refletir a luz do sol. Refletir a luz e não entrar... Mas pra o pessoal, talvez, vamos dizer assim, achar que é interessante isso, por exemplo, a planta produz, né? A melanina, por exemplo, que é o protetor solar natural. É só a gente induzir ela ou ajudar ela, né? A gente vai explicar isso durante o podcast aí. Então quem achar que vale a pena, fica aí escutando até o finalzinho, né? Show. Então só pra ficar mais simples de entender, o metabolismo primário é tudo que tá ligado à sobrevivência, fotossíntese, respiração, transpiração, absorção, tudo que a planta precisa ali pra... Produtividade direta. Produtividade direta. Isso. E metabolismo secundário é defesa, é aroma, é... Produção de hormônios. Produção de hormônios. Então tudo isso tá ligado no... Compostos fenólicos, fitolexinas, compostos de defesa em geral. Ô, João, já que você é o cara aí, explica pra nós um pouco como funciona isso, quais... Alcoóide, como que é que funciona mesmo? É verdade. Assim, Matheus, eu vou dar um resumão e aí o Leandro vai pegando os pontos também e vai complementando. Então assim, o que nós temos que entender é que assim, a planta, ela vai fazer a fotossíntese, certo? Produzir a energia dela, produzir os carboidratos e vai gastar essa energia pra ela poder sobreviver e produzir, que é o que você acabou de comentar muito bem, o metabolismo primário. Quando sobra energia pra planta, ela direciona isso pro metabolismo secundário, pra fazer a parte de defesa dela, induzir o metabolismo secundário. Ou, caso venha alguma condição adversa e a planta precisa combater, por exemplo, uma doença, ela precisa combater um estresse térmico, ela joga parte da energia pro metabolismo secundário, só que ela fraciona essa energia do primário pro secundário. Então o ideal é que você tenha uma produção energética alta que supra o metabolismo primário e sobre pro secundário. Pra quando a planta precisar usar o secundário, ela já tá ativa. Vamos falar o seguinte, né, Jão? Num mundo ideal, a planta nunca ia ter que ativar o secundário. Exatamente. Se não tivesse praga, a não ser a parte hormonal, né? Isso, perfeito. Mas assim, se tivesse água à vontade, luz à vontade, não tinha doença, não tinha praga... Não tivesse excesso de luz... Excesso, beleza. Mas enfim, aí sobrou energia pro metabolismo secundário. Hoje ele tá dividido em três grandes grupos, que a gente chama de alcaloides, que são os compostos nitrogenados. E aí entra a parte que o Leandro comentou dos aromas, tá produzindo ali na parte dos alcaloides. Por exemplo, a substância do café, que dá o aroma. A planta de coca, que tem a substância da cocaína, que a turma usa aí pra ficar meio doidão. É metabolismo secundário, vem dos alcaloides. Então algumas substâncias de herbivorismo, contra-herbivorismo. A repelência. O paieiro. O paieiro. Isso aí. Tão parando, né, Matheus? Ó, sua mãe tá escutando, né, Matheus? Seu pai também. O povo tá muito entendido. E aí tem os compostos alcaloides, né? Depois nós vamos pro terpeno, que é o segundo grupo. E talvez em quantidade seja o maior deles. Que aí entra muito bem a produção de carotenoides. Viola xantinas é a xantina pra dissipação de luz. Entra ácido jasmônico pro processo de metabolismo secundário de indução de defesa. Entra a produção de citocinina, de reberelina ali no metabolismo dos terpenos. E por último, que hoje é o que eu acho que nós atuamos mais no campo, né, Leandro? Que são os compostos fenólicos. Que aí entra a lignina, entra o ácido salicílico e entra as fitolexinas. Que esses compostos aqui estão diretamente ligados na rota do ácido químico. Que aí já entra a nutrição mais pesada. Mas é o que a gente trabalha hoje mais a nível de campo, né, Leandro? É, e daí eu penso assim, né, João? É um outro detalhe aqui que além da planta, daquilo que tu falou no início, a planta, ela tudo ela tá pré-disposta à metabose primária. Então qualquer coisa que aconteça, ela ainda, tipo, ela é meio, vamos lá assim, meio lenta, ela é meio lerga pra isso, né? Vamos pensar no metabose secundário. Por isso que a gente tem que ajudar ela a ser mais rápida. E ainda, nesse último ponto que tu falou, a gente usa um produto no mercado hoje que é uma desgraça nesse sentido, né? Que ainda, além de a planta tá tudo pra trás, né, perdendo toda essa parte de metabose secundária, a gente ainda usa clifosato, que é um, é que nem jogar mais uma bomba lá ainda no negócio e prejudica mais ainda. Por isso que, de novo, né, quem usa, ativa, e daí, vamos dizer, pra ativar tudo isso aí, ganha muito, muita produtividade, né? Porque a gente tá ajudando a planta a se defender de tudo isso, né? Então, aí que eu acho que vai, talvez o pessoal vai começar a entender, e eu acho que, na minha opinião, talvez esse podcast seja o maior incentivador que eu queira, assim, que a gente deixar bem clara essa mensagem, o quanto que a gente ganha de produtividade, né, nesse metabolismo secundário. Porque, como tu falou, poxa, hormonal. Ou deixa de perder, né, Leandro? É, porque, poxa vida, né? É mesmo, e outra, a gente tem que entender que, vamos pensar, se nós fossemos fazer um resumão, metabolismo secundário, tudo é estresse, né? Tudo que dá estresse pra planta é metabolismo secundário. Então, e outra, só que estresse pra planta a gente tem, mesmo com água, meio-dia, uma hora da tarde, tem estresse. Então, se a gente pegar quantos meio-dia que nós temos água, vamos lá, meio-dia, às três horas da tarde, que tem excesso de luz, que tem temperatura alta, se nós pegarmos uma planta de cem dias, né, quantos dias ela fica nesse... Quantas horas isso corresponde do ciclo dela? Corresponde do ciclo, trinta? Quanto que dá de grande peso isso, né, de grão de pão no final, ou ela aguentar, ou ela manter uma folha? Igual você falou, né, Leandro? A simplicidade de ativar esse metabolismo é muito simples, cara. Então, eu acho que uma... Eu falo sempre assim que nós, como raiz da solução, João, pra mim, né, hoje, além de um monte de coisa, que vamos lá falar de FBN, de um monte de coisa, tem bastante gente falando, mas entender isso aqui, explicar metabolismo secundário, além da bioquímica ser muito difícil, né, é talvez, assim, chegar no agritório de uma forma que ele entenda isso. É. Né, talvez seja o nosso desafio, porque eu tenho certeza que o dia que eles entenderem isso aqui, o uso de micronutrientes vai mudar completamente no Brasil, né? Então, eu acho que o nosso desafio é grande, mas o legado vai ser muito grande também, né, no momento que a gente conseguir ativar essa chave, né? Vamos pensar, o João gosta de falar, a chave? É, a chave. Aqui tem uma chave, né, muito importante na produtividade. Show. Então, entramos aí num tema muito forte, que é a rota do ácido xiquímico. E nós sabemos que, a partir dela, um tema que o Leandro gosta muito é a lignina. Leandro, eu lembro que a gente já comentou alguma coisa dentro de matéria orgânica, dentro de algumas coisas, mas quais são os principais pontos que a gente tem que se atentar na questão da lignina, pra ativar esse metabolismo secundário pensando em lignina? Vamos pensar, Matheus, a pergunta vem assim, tipo assim, as respostas que a lignina, ou, sei lá, os benefícios dela. Isso. Mais ou menos isso, né? Ah, eu vejo, assim, que hoje toda a parte estrutural da planta, daí seja desde a estruturação, né, a gente precisa estruturar a caula, estruturar a pecil, né, deixar aquela história ficar mais firme, mais rígido, né, talvez essa seja a palavra no popular. A gente tem que deixar essa planta mais firme, a gente consegue com lignina. Tá, automaticamente, né, então a gente vai ter uma planta que vai acalmar menos, ela vai dobrar menos, porque esse ano a gente até viu bastante planta que até veio de uma semente mais fraca, ela cresceu, né, hoje acabei de ver outra pedaço de lavoura, onde pesou o grão, né, ela produziu bem, pesou, veio um ventinho, pá, deitou tudo, né, não é que acabou, ela simplesmente deitou. Deitou. Lavoura de 90 sacos por hectare. Tá, beleza, outra, isso então é uma parte nessa estruturação de plantas, a gente precisa isso, deixar essa, aqui antigamente nós tínhamos aquela ideia que pra planta não acabar precisava de potássio, né, hoje vamos pensar, a lignina com certeza tá nesse sentido, e a gente precisa de cobre, boro aí, japanês. manganês, né, esses três, acho que micronutrientes mais especialmente trabalhando nele. E daí, ah, vamos lá, pegar uma folha, né, uma folha melhor lignificada, também vai ser menos atrativa, né, pra insetos, por exemplo. Vamos pegar um percevejo, né, que vem picar uma folha que tá bem lignificada, ele não vai conseguir. E a gente sabe que existe hoje, né, nesse momento que o inseto chega numa lavoura, né, eles têm a picada de prova, que chama, em média cinco, no caso do percevejo, depois ele vai picar ali, é que ela vai estar, não vai na tua lavoura, vai na do outro, né. Então, mas isso então ajuda também a planta nesse sentido. Uma coisa que eu gosto, que eu falo sempre que citei, e vi isso na prática, né, quem trabalha com semente, né, quando conseguiu lignificar melhor, dano mecânico na hora de fazer semente, ele... Armazenagem, né, é. Dano mecânico, armazenagem. Ou dano mecânico, tipo, é um tegumento mais lignificado. Isso tem vários, vários, vamos dizer assim, aportes de... Que são bons pra nós, né, não só em si, no dano mesmo, né, mas um tegumento vai estar mais resistente a próprio problemas de armazenagem, mas até quando você coloca no solo, né, menos fissuras, menos porta de entrada, até na imbebição de água, né, vamos pensar, Matheus, assim, ó, aquela que falam que é rápido, que não sei o quê, poxa, tu tem uma semente com menos dano mecânico, a imbebição de água é mais lenta. Então eu vejo que nesse sentido, né, a lignina, é pra mim, eu falo sempre em todas as palestras que a gente vai, eu digo, cara, anota esse nome, anota esse nome, aprende esse nome, lignina, né, e daí a partir disso vamos fazer como é que forma tudo isso aí. E de novo ela tá aí, dentro do metabolismo secundário, né, e a gente sabe que, a gente vai ter um podcast no futuro só de estruturação de plantas, né, Matheus? Mas é aquela história, sem saber lignificar uma planta, é difícil um estruturador, um regulador aí, que funcione. Perfeito. Explorando mais um pouco, então, agora da rota do ácido químico, eu acho que pra mim é um dos pontos mais importantes as questões dos flavonoides. É pouco explorado na agricultura, dentro de produtos, e de forma geral, o que seriam eles, como que a gente pode melhorar, por que que talvez a indução deles é importante pra gente? Não, beleza, Matheus. Eu acho que é importantíssimo, se a gente pegar o gancho do episódio passado, a gente falou muito da questão da FBN, né, assimilação de nitrogênio, e aí eu acho que é um dos pontos que os flavonoides atuam, vamos falar assim, com maior importância. Então, tá dentro da rota do ácido químico, tá foda, tô meio gripado aqui. Mas, tem dois flavonoides ali pra mim, Matheus, que são fundamentais, principalmente naquela questão da quimiotaxia, que a gente fala lá no solo, né, que é o sinal químico, que a planta libera esses flavonoides pra estar estimulando os nó de S pra chamar a nodulação e fazer a fixação biológica. Então, aí entra dois flavonoides, que é a Daitzeine e Ginesteína, que são flavonoides importantíssimos que fazem a parte da quimiotaxia. Então, sem esses flavonoides, a planta não consegue achar os nódulos, não consegue fazer a infecção, né? E dentro dos flavonoides também nós temos a quercetina e merecetina, que são dois flavonoides que atuam ali na parte de proteção contra raios solares. Então, atua principalmente na parte térmica da planta. Então, ajuda essa planta a ficar mais tempo no sol sem elevar a temperatura. Você retarda, né? Vamos falar assim, aí vem a água resfriando, vem o perfil do sol. Então, são ferramentas que auxiliam a planta a passar por esses estresses, principalmente de temperatura, ter uma melhor nodulação e é mais ou menos isso aí. Tem outras funções, mas eu acho que é mais importante estar aí, né, Leandro? É, isso aí. E, de repente, sim, o João foi bem técnico, né? Tentar falar uma maneira que o pessoal entende o que é um flavonoide, o que é. A planta de soja, ela está lá e ela sente que precisa de nitrogênio. Vamos lá no iniciozinho, né, João? Vamos pensar. Ela vai, poxa, eu preciso atrair os bradyrisorb, porque os bradyrisorb, a bactéria não tem olho, ela não tem boca, ela não enxerga. E ela sabe que precisa de N, né? E ela sabe, mas tem alguma coisa que atrai ela, né? Então, é isso que é o legal até das plantas, né, que a gente fala, a gente aprendeu que planta pensa, planta, sei lá, escuta, sente, faz de tudo, né? O que que ela faz? Ela pega esses favonóis aí, principalmente a daidzeína, a genisteína, e ela o que que é? Ela libera esses exudatos aí pelas, pelas raízes, né? E isso aqui é o que atrai o bradyrisorb. Então, na verdade, é como se fosse uma isca, né? Ela, tipo, ó, pensa, eu tô com falta de nitrogênio, preciso arrumar as parceiras aqui. A planta fala assim, eu tenho comida, mas eu preciso de nitrogênio. Ela sente, ela sabe, tá faltando nitrogênio. Vamos fazer uma troca aqui, né? E ela sabe que tem parceria. Então, né, e daí vem aquela, de novo, né, João, algumas coisas. A planta, pra fazer isso e liberar lá no, no sistema, não é de graça que ela fabrica flavonoide. Tem um custo energético. Nem pra soltar os flavonoides. Tudo tem gasto de energia, né? Porque é aquela história, tem que produzir, tem que levar pelo floema, tem que liberar nas raízes. Aí, hoje, a gente sabe, tem alguns produtos que tem isso já no produto. Então, a gente, é aquela história, dá mais uma ajudinha pra planta. A gente corta um caminho, vamos falar assim, né? Além dela fazer, né? Facilita. Facilita, e ainda a gente pega e dá uma mão pra ela lá nesse sentido, né? Mas, talvez assim, pro pessoal entender de novo, a metabolismo secundário, flavonoides, né? Porque uma coisa importante pra mim, João, é nós temos que fazer com que as pessoas entendam, saibam esses nomes. Né? Pra que quando chegar lá, a gente fala, os pessoal vendendo lá na fazenda, né? Ele, poxa, já sabe assim, ó, pera, o que que é? O cara vem falando de flavonoide. Já tem uma ideia do que seja, né? Eu escutei isso aqui lá no podcast lá da Rede da Solução. Aí, quem sabe, já fala pro cara, ó, tu vem amanhã aqui, o cara vai lá, escuta o podcast de novo, né? Boa. E daí vem lá, foi o que eu fiz com os caras de, de, lá atrás, quando começaram com o micro-organismo, que vieram lá com bacios subtilis, ali, abatai, merda. Pô, pera aí, deixa eu dar uma estudada. Eu falei pro cara, eu lembro bem do cara, era o João. O João lá, ó. Ah, o João da, da balaga. Na época ele era a balaga, né? Eu disse, moço, faz o seguinte, moço, tu volta daqui seis meses, falar comigo, a gente não usava micro-organismo. Eu disse, eu vou fazer um cursinho, né, lá na FPR, isso foi em 2017, vou fazer um cursinho lá, daqui seis meses você volta aqui. Aí quando eu terminei o curso, agora você pode vir que você não vai me enrolar, não. Aí, então assim, eu vejo que esses nomes, eu acho que é legal, assim, da gente começar, não é um bicho de sete cabeças. Então nós sabíamos o que que é um ácido químico, o que que é um metabolismo secundário, o que que é um flavonoide, né? Que daí as pessoas vão evoluindo, vão levantando a régua, e é aquela história, alguns que vão vender, que nem sabem o que que é isso, eles vão caindo fora. É isso aí. Então, talvez, né, João, assim, nesse sentido, assim, ó, metabolismo secundário, flavonoide, mais risóbio, né, fazendo simbiose na soja, menos estresse térmico na planta, já ganhamos um quanto de positividade. Muita coisa. E, assim, um dos pontos principais também, que é um hormônio meio que esquecido, é o tal do ácido salicílico, né? E aí, Leandro, você, pra mim, acho que foi uma das primeiras pessoas que usou a campo e viu o resultado do ácido salicílico que eu conheço, não sei do resto do Brasil. Na verdade, eu acho que na Bahia, Matheus, eu me arrisco a falar que o Leandro foi o cara que instigou as pessoas irem atrás de ácido salicílico. Com certeza. Não no metabolismo secundário, mas através do ácido salicílico, chegou no metabolismo secundário e aí começou a estudar. Eu fui um deles. E daí, de novo, né, a gente tem que agradecer a empresas, a instituições que ensinam a gente. Os colaboradores, né, Matheus? E eu lembro bem que isso aí foi um... Eu aprendi isso com o professor Fagã no... Lá naqueles primeiros cursos... No primeiro curso dele. Da MyFarm. Da MyFarm. Eu lembro que teve um curso do Fagã, do professor Fagã. Um intensivão. Um intensivão. Rapaz, foi pesado aquele curso dele. Tem um excelente curso. Essa história de ácido salicílico, né, e deu a coincidência que eu comecei com aquilo. E foi quando começou a vir os estruturadores, que o Arson veio ali também. E nessa época, ele tava bem no início dos trabalhos também com o ácido salicílico, né, Leandro? Não tinha nada. A salicílico, eu lembro de um trabalho dele de óxido nítrico também. Mas daí vem uma coisa, João, que como eu falo sempre, eu li umas 20 vezes o livro do Kerber, quando eu era caminhoneiro. Então, tem um capítulo do Kerber que fala de todos os hormônios, né? A etileno, daí vem lá os outros que a gente não conhece. Bracino esteroides, ácido jasmônico, estribulactonas. São menos estudados, né? E lá... Aliás, ele tá ali atrás, né? Ah, igual. Ah, é. Tá aqui o dia. Então, eu vejo assim, eu lembro que eu lia de ácido salicílico, né? De tanto ler aquilo, mas eu não dava importância na época, né? Nem... Pra mim era a S, né? Que a gente toma lá. Mas daí veio uma outra correlação. Eu disse, caramba, eu lembro que a minha mãe e assim me falava e minhas irmãs às vezes ganhavam a flor e tal. Eu era muito de dar flor pras namoradas, né? Vamos falar assim. E botava uma... Botava lá a flor, umas rosas lá dentro do negócio e jogava uma pastilhinha de AS. Um comprimidinho de AS. Que aquilo lá... Demorava, mas secava. Não secava, mano. Não morria. E ainda se queria botar... Aí vem a história que eu lembro, eu contei essa história pro senhor Derli. A gente colocava água com gelo. A água gelada. Poxa, a planta absorvia água gelada também. Aí eu, cara, desde que eu assisti naquela aula do Fagã, eu disse, cara, mas peraí, agora que eu descobri pra que aquela desgraça daquele AS lá, né, moço? Na verdade era aspirina. Aspirina. Que é a... Cara, isso tem lógico. Aí a gente começou a tentar procurar produtos, né? Que tinha nesse sentido. Daí começou a vir com o pessoal e depois eu consegui um tempo atrás um produto que eu disse, moço, eu precisava de aço aracílico puro. Puro, isolado. Ninguém tinha, ninguém tinha. Aí tinha uma empresa que atendia a nós lá e até mandou, não sei se é verdade, mas disseram que veio da França, né? Vamos pensar assim. De repente era a marca. E eu usei, né? E ainda me disseram que não podia usar com cobre. Mas você falou, agora que eu vou usar. E eu disse, agora que eu vou usar com cobre. Vai matar a lavoura. Daí eu fiz em 10 hectares. Não matou muito. Pelo contrário, né? Quanto saco, você lembra, Leandro? Oito, né? Acho que foi acima de seis. É, acima de seis. A gente tem as fotos lá. E eu falo sempre que Deus é bom com a gente, cara, com as coisas, porque deu a coincidência que ficou aquela lavoura lá. A gente fez lá e no dia que foi colher o cara da coletadeira lá da fazenda, ele teve que fazer não sei o quê. E eu tive que ir pra cima da coletadeira. E deu justo no lote que tinha o teste. E eu colhendo assim, eu vi as bandeirinhas lá, eu vi que tinha mais folha, né? Verde, assim, ó. E eu comecei a colher lá e eu tava colhendo. E daí, beleza, enchi a coletadeira num determinado momento. E aí, quando eu entrei no lado que tinha a salicidro com cobre, rapaz, a coletadeira nem no virar-volta já encheu, né? Você falou, uai. Aí disse, uai, tem alguma coisa errada aqui. Daí que eu medi, né? Então, aí a gente teve a prova. Mas, de novo, então, toda essa conversa aí do aço salicidro como indutor. e daí, pra mim, né? Vão dizer assim, ele funciona muito bem porque daí vem a história desse sistema, né? A indução toda que o professor Fagan ensina a gente lá. Mas é antes até do fosfito, né? Vão pensar assim, que é ele que vai induzir a planta, né? A tal fosfito e aí vai lá, vai induzir a produção de fitoalexinos, que é uma outra, um outro produto do metabolismo secundário. Então, pra mim, hoje, com certeza, é um hormônio, né? Que é fundamental e, teoricamente, com um custo muito baixo, né? E traz um retorno nessa parte de induzção de tanto de resistência a doenças, mas também a estresse, né? Então, pra mim, hoje é um... Além da citocinina, oxina, gibirellina, que a gente tá acostumado, né? Etileno, acetabicílico. Acho que talvez o acetalicílico aí é um subproduto ou a parte do metabolismo secundário e que a gente pode ajudar a planta de novo, porque ela não tá predisposta geneticamente a perceber isso, porque a planta sabe, no momento que um inseto pica ela, um fungo chega, ela sabe que tá sendo atacada. Então, se não tem... Se igual, até que essa planta fabrique ou induz a produção, já sei o que o gasto energético é grande, a gente pode usar, também hoje, utilizar de produtos aí pra fazer essa indução. Show. Ô João, já que nós entramos nessa lacuna aí do ácido salicílico e fosfito, explica pra nós um pouco melhor a diferença entre aplicar o ácido salicílico puro ou aplicar o fosfito, como funciona melhor ali essa questão? Beleza, eu vou mais na parte técnica que depois o Leandro dá uma lapidada aí na linguagem um pouco mais do campo aí, mas eu vou tentar fazer com que todo mundo entenda. Assim, Matheus, o básico dos dois é o seguinte, o ácido salicílico você coloca o hormônio pronto, então você não tem um gasto de energia pra produzir ele, certo? E aí ele vai direcionar pra algumas rotas que a planta achar necessária e vai produzir os compostos, certo? O fosfito, Matheus, ele precisa ser metabolizado e aí o fosfito ele precisa ser metabolizado pra transformar em ácido salicílico pra ativar a mesma rota, então ele tem um gasto maior de energia quando você usa fosfito. Aí a pessoa sempre pergunta, mas ué, se eu tô colocando o ácido salicílico, se eu colocar fosfito ele vai ser transformado em ácido salicílico pra fazer a mesma coisa, por que que eu já não coloco o fosfito? Ou um ou um. Ou eu coloco o ácido salicílico logo pra mim não cortar, porque quando você coloca fosfito, você gasta energia pra fazer ácido salicílico. Ué, então por que você não coloca ácido salicílico que você corta esse caminho? Porque na maioria das vezes, Matheus, o fosfito ele vem aliado com o nutriente e talvez, muitas das vezes o cara faz o trabalho no campo com fosfito e tem resultado e talvez nem foi tanto o ácido salicílico e sim o micronutriente que tava acompanhando ou um macros, um fosfito de potássio ou um fosfito de manganês ou de cobre, o que é que seja. Então, o fosfito você tem a chance de também nutrir a planta com o íon que você vai carregar. Mas os dois vão ativar PR proteínas e vão produzir substâncias de defesa. E eu acredito também que quando usa em conjunto, você tem um residual de ácido salicílico sendo produzido muito maior. Aí você falou tudo, Matheus. se você conseguir conciliar um produto que seja um fosfito e tenha substâncias do metabolismo secundário que seja um flavonoide ou que seja um ácido salicílico ou que seja um fosfito de cobre que vai induzir lignina que vai trabalhar nessa parte de resistência, cara, pra mim hoje é um manejo que eu tô utilizando no campo, o Leandro também aí e cara, os resultados são fantásticos. Fantástico mesmo. E naquela parte, quanto mais cedo você induzir a resistência, melhor, né? Não sei se a gente vai comentar isso pra frente. Isso, acho que o Leandro podia comentar agora qual é o posicionamento geralmente que você usa do fosfito e do ácido salicílico na lavoura de soja. É, beleza. Hoje a gente tem alguns produtos que tem os dois juntos, né? Alguns não, mas hoje até agora acho que vai ajudar um pouquinho também que antes sempre o ácido salicílico geralmente vinha em algum produto. É difícil você achar um ácido... Não, agora eu quero fazer assim. Agora tá começando a entrar no mercado já alguns produtos que são ácido salicílico puro, então você consegue fazer isso. mas na minha opinião assim de novo assim ó, na minha visão pelo que eu fiz claro que até fiz essa pergunta eu tava contando agora é uma resposta ainda que a pesquisa vai ter que dar pra gente mas embasado em alguns artigos científicos que a gente já leu né? E até das aulas eu procuro sempre ser no início, né? No início do ciclo porque justamente é como se fosse vacinar né? Acho que a grande questão é tipo assim quanto tempo aquela vacina tem de validade né? Acho que essa é a... A gente fez vacina passarão quando era pequenininha estamos até hoje depende pra algumas outras a gente tem que vacinar cada 10 anos né? Então acho que essa é a grande resposta que a gente precisa da pesquisa mas na minha cabeça então se eu preciso induzir uma planta a ter uma certa resistência o que que é induzir uma planta? Ela já tá com a memória né? Tipo assim ela tá com a memória lá no núcleo da célula que tipo assim quando veio o sinal ela já sabe pra onde ir O famoso gato escaldado né? Tipo ela já soube que ela foi então ela tem o caminho pronto né? A gente já sabe que tem ela sabe o que que é que ela tem que fazer né? Pra chegar é como se a gente vão lá a gente já conhece uma cidade né? A gente chegou numa cidade a gente conhece os caminhos e a gente chega aqui em Luiz Eduardo Magalhães e pô a gente já sabe onde é que a gente quer ir pelos caminhos não precisa GPS não precisa nada não precisa gastar energia com isso agora vamos pensar se ela não foi induzida a nada eu cheguei numa cidade que eu nunca fui na minha vida eu chego lá eu quero entrar em tal lugar poxa eu vou ter um gasto de energia eu vou ter que ligar o GPS pesquisar vai lá ver ainda vou me estressar porque eu não sei se o GPS vai me mandar por sei lá por caminhos que é perigosa aí não conhece o trânsito não conhece o trânsito se você conhece o trânsito então você vai ter que vai gastar um tempo né? e energia pra você chegar naquele lugar se você já a planta é isso induzir ela na minha cabeça é isso você colocou a salicílico ele foi lá no núcleo já e a planta já sabe é a mesma coisa da vacina né? então a planta já sabe o caminho aconteceu isso aqui ela já sabe exatamente pra onde ir não precisa estar pensando aí tu volta pra casa daqui dois dias você tem que ir no mesmo lugar pronto você precisa gastar menos não precisa não precisa então isso pra mim é importante porque pro tempo de reação né? porque as vezes vamos pensar a gente sabe veio um fungo quanto que é o tempo de reação que a planta precisa fazer né? pra que ela fique resistente aquilo né? ou que ela tipo assim ou vamos lá pega um inseto picô né? um percebejo ela pô já veio o sinal que a gente sabe né? tem alguns videozinhos na internet legal disso ela já vai largando todos os sinais a planta entendeu ela já reage né? poxa de repente aquele inseto já viu que ela a coisa ficou feia já sai dali também então pra mim hoje isso talvez seja o negócio e por isso que a história do ácido salicílico quando vem o fosfito e o ácido salicílico junto perfeito mas eu particularmente prefiro ah se eu tinha que escolher de novo eu prefiro o ácido salicílico e ali os micronutrientes principalmente o cobre que vem aquela história né João porque que o fosfito acabou de explicar o fosfito ele é bom ele é com monitor mas talvez o cobre esteja fazendo uma e olha que bacana aí você acha um produto talvez que tenha fosfito de cobre e ainda o ácido salicílico e cobre e cobre porra e daí vem aquela história que eu falo né Matheus de vez em quando a gente já tá achado que defende uma ou outra empresa e uma resposta que eu tive de um amigo uma vez eu falei pra ele tu comprou o cara lá porque ele fala tudo que a tua empresa vende ele disse não muito pelo contrário eu fui lá e fiz o produto que o cara falava que tinha que ser então é isso eu acho que hoje a gente tá tentando é falar assim tem várias empresas que fazem esse tipo de produto então é só eu achar no mercado ver qual que mais encontra e tal mas é aquela história tem que entender esse raciocínio até porque desse ponto que você falou eu acho que o Matheus é uma pausa de discussão porque assim produtos que estimulam o metabolismo secundário se não souber usar é o que o professor Fagão fala de feedback negativo João eu queria que você comentasse eu ia fazer essa pergunta pra você é porque a gente acaba utilizando no começo igual o Leandro falou por causa do ambiente a planta já tá num momento propício exatamente Matheus que assim quando você vai induzir o metabolismo secundário como o Leandro falou você tem um gasto de energia então no início então tem vários fatores vamos analisar o primeiro que o Leandro já falou como a planta tem memória quanto mais cedo você começar mais você utiliza a memória dela conta a história da memória também isso legal é um trabalho vou puxar então é um trabalho científico que saiu né que prova que a planta tem memória então aí cai no que o Leandro falou quanto mais cedo você induzir a resistência maior tempo de resposta você tem porque a planta quando ela chega do vegetativo e muda pro reprodutivo ela deleta essa memória então você tem que induzir de novo e a gente sabe que a indução de resistência ela tem ela começa a evolução dela com 5, 7 dias o pico com 12 depois ela cai e aí você tem que voltar a induzir isso aí mas a memória dela fica então o primeiro ponto quanto mais cedo mais residual você tem vamos falar assim o segundo ponto qual que é a condição mais favorável de você induzir a resistência quando tudo tá tranquilo quando você tem água no solo a planta tá evapotranspirando legal fotossíntese tá indo bem tá com formação de raiz o hormônio sendo produzido tá sobrando energia tá sobrando energia pro metabolismo secundário e quem que planta em condição adversa e tem um exemplo prático João bem simples pra pessoal entender isso a gente era vacinado pra covid pra qualquer doença quando você tá doente se você tiver doente você não vacina não que você morre então você tem que tá top você tá bem você vai lá e vacina porque teu corpo tem energia show de bola beleza a planta é isso aí e aí você tem as condições favoráveis igual o Leandro falou então a pessoa tá bem então a planta tá bem o solo tá legal e tal e você vai lá e induz essa resistência pra caso você não ter vamos falar assim não correr o risco de dar um feedback negativo então é mais ou menos e é mais ou menos assim o gasto o pessoal diz mas se não der nenhum estresse pra que eu gastei dinheiro à toa mas é aquela história você paga seguro de carro pra que? pra gastar o seguro de carro? tomara Deus que tu não precise um dia eu tava na fazenda e aí um consultor falou assim cara mas trabalhar com micro é complicado né aí eu falei mas por que? ele falou cara porque o micro tem hora que você aplica ele dá resultado tem hora que você não aplica ele não dá resultado aí eu virei pra ele assim um cara que gosta bastante de solo eu falei cara mas você usa gesso todo ano? aí ele falou cara eu uso gesso todo ano eu falei você vê o benefício do gesso todo ano? aí ele pensou e falou é quando dá um veranico mais forte ou falta chuva eu percebo mais eu falei pois é cara o metabolismo secundário os micronutrientes é a mesma coisa você coloca pra você não utilizar porque tá chovendo bem tá tudo beleza mas quando vem as condições adversas a planta tá muito mais preparada então não é todo ano que você vai ver o benefício você vai fazer um lado a lado vai dar resultado o ano passado que choveu bem no conta gota cara que produto você colocava lá que funcionava? é e tudo já não funciona assim na minha visão né na planta como eu falo pra te ver como tudo os serviços são iguais é que nem o cara fala assim não vai dar injeção de vitamina nem vaca morta né moço então não adianta isso ensina a planta coloca ela cada vez mais forte né porque eu vejo o seguinte não adianta você a planta entrar que geralmente é assim entra no estresse já debilitada ah o que eu faço aqui agora faz 15 dias que tá nublado não sei mais moço não espera isso faça antes que se der tudo certo vamos lá e nunca dá tudo certo é nunca eu não vi assim não existe um dia sequer que a planta não estresse Matheus eu fiquei até dia 5 de fevereiro falando que agora era o ano mais top da Bahia que era o ano mais top eu fiquei falando mas faltava 30 dias ainda né e eu dizia não vai ter ano nunca mais igual foi realmente o melhor ano da Bahia beleza e vamos lá a gente chegou no final agora nos 30 dias de fevereiro que nos 28 dias de fevereiro que deu 50 milímetros poxa quem tinha preparado como a gente preparou as plantas a gente colheu muito bem né entende então cara tem que mudar essa visão você faz antes e olha que negócio interessante você já viu alguém algum produtor falar assim pra você como é que eu preparo a minha planta pro veranico nunca mas você já ouviu falar assim cara tô num veranico o que eu faço depois então acho que esse é a grande sei lá talvez seja do desaprender aí né é o momento vamos já levantar então o momento de desaprender eu acho que isso foi desde que a gente entendeu um pouco mais planta e a gente achava que era isso né depois que der tudo o problema você fazer a gente desaprendeu eu tenho certeza que nós desaprendemos e talvez de novo né uma das coisas que a gente mais incentiva né o pessoal dentro da rede da solução e todo mundo que a gente conversa cara vamos começar a pensar diferente né vamos começar a fazer a planta ficar bem mais forte né porque sempre o problema assim não é que um ano tem mais estresse e o outro ano tem menos estresse mas todos os anos tem estresse né se pegar um algodão então nós sabemos que a partir de abril a estresse já tá do outro então adianta é o que a gente tem falado adianta nós se atracar fazer coisa né lá no algodão lá em junho né vamos falar assim no final de maio já tá 40 dias sem chover então algumas coisas paliativas sim né pra planta absorver alguma coisinha ainda manter porque principalmente uns micronutrientes que a gente sabe que são é são um pouco móveis e tal então de repente precisa pôr uma espécie de artigo lá a gente faz mas quem sabe a gente coloca tudo quando a planta tá top tá absorvendo água tem água à vontade vamos fazer ela ficar bem forte vamos trabalhar ali né e que vai Leandro eu tenho uma opinião sobre isso que é o seguinte é na minha cabeça é muito difícil você intoxicar a planta por vamos falar excesso de cobre ou excesso de manganês ou excesso de zinco eu acho complicado porque é ou qualquer outro nutriente porque ela tem o vaculo dela que é a dispensa dela ela vai lá e guarda o que ela não tá precisando e aí na hora que vier os 30 dias de seca que ela não tá absorvendo nada do solo ela vai lá na dispensa dela e pega e tem mais um detalhe Matheus que é que eu tenho de novo a gente não tá tirando assim não o trabalho de pesquisadores antigos e tal mas vamos lá quando é que foi falado que precisava de 30 gramas de cobre pra produzir uma tonelada de soja quanto tempo foi feita essa análise que soja que foi feita não mas vamos lá vamos pensar em termos há 30 40 anos atrás beleza ninguém falava em metabúrgica secundária não falava de quantidade de cobre pra formar a lignina pra papar estrutural poxa quanto que gasta de cobre pra ativar superóxido de mutase né vamos falar assim tá dentro desses 30 gramas 25 gramas você deu uma olhada nas análises da Raquel lá a quantidade de enzimas ativadas só que nós não conseguimos fazer isso por vamos falar assim por sei lá por segundos trabalhado de superóxidos mutados então pensa bem onde tinha uma alta dose de cobre e aí Matheus foi perfeito essa tua colocação e a prova tá né então de novo até agradecer lá o Ardson o professor André Reis que fizeram lá é nítido né cara é assim ó é quase 10 vezes mais quase 10 vezes eu vi lá porque doses de cobre muito mais altas né e poxa vida e aquela história uma lavoura que produziu sem sacas com 300 e poucos minutos de chuva então foi um estresse em cima do outro né beleza mas de novo né assim ó essa parte toda assim ó de quanto que é por que que é fala assim o pessoal vai lá não o limite do boro entre toxidez e consumo de luxo né vamos pensar assim é muito estreito mas quanto que é sabe que é tão estreito assim mesmo cara então eu já tinha matado não sei quantas lavouras né vamos falar assim por dose excessiva ou que teoricamente o que que é isso aí sabe que é tão perto mesmo eu concordo com o Matheus cara o nível de eu concordo com o Matheus o nível de toxidez cara é muita coisa pra você intoxicar e daí vem tudo aquela história geralmente é na verdade você não tá intoxicando por causa do elemento é que você tá inibido no outro no final das contas tem um ponto importante que o pessoal também tem que entender quando é que você aplica isso não em qual sistema você tá em qual sistema que você tá e vamos resumir então o que que é isso é uma planta mais turgida ou menos turgida porque se você tiver um sistema top com raiz profunda ela tem mais água perfeito então o efeito de diluição é menor entende você consegue colocar vamos lá você tem uma planta que tem 100 gramas de água e você coloca 20 gramas de cobre na aplicação e você tem uma outra planta que tem 400 gramas de água você coloca as mesmas 20 poxa ela dilui então e é nítido a gente sabe qual que a área foguiar dela que ela tem um efeito de diluição né Leandro então é tudo diferente é aquela história por isso que eu digo assim adianta nós chegar lá no agora a gente vai ativar o metano secundário numa planta que tá em quase ponto de murcha permanente e tu chega lá e taca micronutriente pô vem a fita daí a culpa é de quem? do micro é e não é a culpa do micro é assim você tem que entender isso lá tu tem que perceber né de novo né aquela história tu vai lá no cara lá meio mal lá e você vai tacar uma vacina pra gripe daí que tu termina de matar o cara então fez uma aplicação de micro e terminou de matar a planta então tudo é antes né e isso é importante e eu acho que Matheus esse limite nós precisamos dos pesquisadores e eu acho que o limite é pra cada fazenda ainda pra cada cultura pra cada cultivar eu acho que isso nos dá um norte mais afinado e depois nós fazemos o ajuste fino como nós sempre fizemos né beleza João então a gente falou bastante dessa questão do do metabolismo secundário na questão de fosfito ácido salicílico mas a gente também consegue induzir resistência de outra forma qual que seria essa outra forma explica a diferença entre elas e aí o Leandro depois pode vir falando do do tipo como que ele faz isso na fazenda né beleza Matheus é quando a gente fala ali de ácido salicílico fosfito é nós estamos falando do sistema é adquirido de resistência é quando a gente fala mais na parte dos bacilos ali nós falamos mais do sistema induzido então é é vou tentar ser ser mais breve possível e o Leandro vem mais com a prática do campo então é como funciona esses bacilos né você coloca lá no tratamento de sementes ou no suco de plantio e essa esses bacilos eles vão fazer com que a planta tenha um maior enraizamento um poder de enraizamento e dentro dessa evolução do enraizamento é se produz alguns hormônios nas raízes é dentro do metabolismo secundário nós temos produção principalmente de etileno e ácido jasmônico através dos bacilos e esses hormônios eles vão percorrer a planta e vão nos locais de síntese e vão estimular a produção de algumas proteínas para a defesa das plantas então trabalha de duas maneiras os bacilos então trabalha no enraizamento das plantas e aí melhora a nodulação aí o Leandro pode complementar mas também trabalha no transporte no estímulo da produção desses aminoácidos desculpem nos hormônios no transporte deles e na indução de resistência como um todo eu acho que é legal isso aí João no sentido assim até mais eu não sei via semente por exemplo como tu falou eu acho que até mais indiretamente isso porque tipo vamos lá bota lá um subtil aí tem outros aumenta o sistema reticular então absorve mais nutrientes se alimenta melhor e a planta tem mais capacidade de fazer tudo isso aí mas a gente sabe também que hoje é feito alguns produtos via folha mesmo que é diretamente lá na folha tem um baciso eu não vou lembrar agora eu tava tentando lembrar aqui a espécie depois eu queria que você falasse um pouquinho do Ariabatai Leandro que foi uma surpresa pra todo mundo até a gente tá com outra área agora a gente foi olhar hoje de milho eu tô com esse negócio na minha cabeça desde aquele primeiro trabalho que você fez a Gabriela fez o relatório eu falei cara esse bacilos aqui ele é diferente principalmente pras nossas condições né é e o que foi mais interessante assim daquele trabalho do bacilos Ariabatai foi que foi um ano chuvoso então mesmo assim com um excelente ganho de produtividade pagando custos e sobrando então a gente agora tá evoluindo nisso ainda porque é aquela história a gente fez um ano agora é o segundo ano a gente tá com trabalho até lá no Maranhão também aqui no milho a gente tá fazendo tá percebendo resultados mas já é um vamos pensar assim um bacilos que teoricamente nessa parte de armazenamento de água mas além disso também sistema radicular mas aí eu vejo que é indireto né porque se tem mais água ali tá conseguindo armazenar um pouquinho mais de água automaticamente a planta desenvolve mais raiz eu falo bem assim Leandro o que a gente vê no campo quando a gente trabalha com isso você vê o aumento do sistema radicular então isso é perceptível só que indiretamente com o aumento do sistema radicular você tem tudo você falar numa soja vem FBN vem nutriente vem água refrigera mais a planta melhor fotossíntese melhor citocinina é um conjunto de informações só que a parte dos microganinos acho que a gente vai ter também né mas é aquela história tem que ter solo não adianta usar o areabatai que custa 40, 50 reais pra colher 50 sacos por hectare não vai adiantar nada né tipo ah plantar no pó não adianta nada né então assim ó eu vejo que tem muita coisa que a gente fala aqui é pra aquele nós vamos chegar no 100 sacos de soja por hectare então tem certas tecnologias hoje e tá vindo né a gente vai ter que fazer de novo acho que uma especialização só de microbiologia de tanta coisa que tá vindo aí né então o professor Andreotti podia lançar um né o Andreotti ele tem um o professor estiver ouvindo a gente aí ó boga um curso de microbiologia top tá lançado cara tem umas aulas inclusive eu já fiz tem bastante tempo esse curso tem é o professor Andreotti e o professor Rodrigo Rodrigo Mendes também é outro cara top os dois juntos é entende muito disso aí cara as aulas que eu vi dele lá até acho que deve ter até no youtube do Rodrigo Mendes ele faz uma comparação do sistema digestivo nosso do intestino nosso só que é a mesma coisa que o solo cara é igual e eu tenho até uma teoria lá que né tipo eu que nem assim eu troco as bactérias do intestino que emagrece né eu tô pensando seriamente então né vamos falar assim mas os micro-organismos hoje eles vão mudar a nossa vida né de forma geral tudo mas é o detalhe que você falou né Leandro vamos lá física, química, biologia não invertar a ordem e até que se chegue lá com palhada pra poder utilizar isso aí é por isso que hoje muita coisa assim é deturpada na hora de fazer não eu usei o bacilo simplex lá e não adiantou nada mas como é que tava teu solo depende de que tava compactado faltou sei lá boro hoje eu falo assim Leandro o cara passa uma informação sem dados que eu vejo isso que é um ponto legal da raiz da solução que a gente sempre questiona o cara fez isso e isso mas qual que era a condição do solo quanto que tinha do nutriente qual pH que tava qual pH que tava é muitas variáveis então assim isso nos leva a ser mais curiosos e a testar mais e não vai ter resposta pra tudo nunca né a gente vai seguir vai morrer e vai ter coisa pra responder mas eu vejo assim que hoje então essa parte do da ajuda dos micro-organismos nessa parte indiretamente né a gente sabe com certeza que funciona por causa de todo esse estímulo de raiz de tal vai ficar a planta mais bem nutrida né então é aquela história nós estamos gastando no mercado não estamos gastando na farmácia e sabemos que hoje também via folha tem um bacil de novo eu não tô conseguindo lembrar agora a espécie dele não dá um spoiler não tá lá nas aulas da raiz da solução mas tem um que eu lembro que eu testei isso aí já uns 3 anos atrás e a folha ficava era na indução de eu acho que era o ácido jasmônico que ele induz bastante né então pra sinosteroides também né que tem tá ligado ali então vamos pensar tem uma assim uma boa resposta né e a gente tem que mensurar isso no campo show de bola então vamos encerrar aí com as perguntas do Instagram agora é pra João pra eu chegar nos 60 sacos pro hectare meu objetivo é 60 sacos eu preciso fazer essa indução Matheus pra esse tipo de produtividade não cara induzir a resistência pro potencial produtivo de planta baixo cara no meu ponto de vista é inviável primeiro porque suas limitações são outras então se você tá colhendo 50 60 você tem muito que fazer arroz e feijão ainda na parte de perfil de solo tá e outra alguns produtos pra induzir metabolismo secundário tem um custo e sendo que seu problema não tá ali sabe então dá um passo pra trás faz a base bem feita eleva o potencial produtivo e aí depois você começa a trabalhar o metabolismo secundário e aí fica legal né João de novo a gente vem a gente vai linkando as coisas não tem jeito né mas é aquela história como que você olha pra um solo e tu diz não esse solo aqui pode produzir 100 sacos e você pode investir isso essa é uma resposta que eu sempre falo assim o cara pega uma nage solo né então é até isso que a gente também qual o potencial dessa área poxa e em primeiro lugar o pessoal manda muita nage solo pra gente aqui Leandro e sim assim mas cara eu preciso saber como é que é isso a adequidade tem palha quanto é que você então não tem mais mas no momento que você entender isso é importante estudar pra você saber o potencial do teu solo como que ele foi lá chegou uma análise lá do Sidney lá de Santa Catarina mandou uma análise lá pra nós e olha essa área aqui produz sem saco né tipo sem nem quando a Raquel é ultima do análise do solo né mas nem vi nem sei onde é que era canoim né tipo esse solo aqui cara esse aqui você sabe que a limitação química não é não era limitação química que acontecia um pouquinho da história né aqui produz sem saco se tiver física a gente vai trabalhar pronto biologia trabalha beleza mas o potencial tava ali né tava ali aí você decide gastar dinheiro nesse tipo de coisa beleza a segunda pergunta eu falei que nós não ia fazer mas eu vou fazer fosfito transloca fungicida ei Matheus vou deixar essa por aí que eu já respondi a minha ai ai vamos lá né tipo assim vamos lá vou tentar responder de uma forma assim eu nunca usei pra isso né nunca foi meu objetivo pensar assim que até pra gente entender eu teria que analisar mesmo tudo né porque tem a gente sabe que tem produtos no mercado hoje que são vendidos pra isso né de várias formas na teoria tem algumas explicações que até são lógicas né mas assim é aquela história a gente tem que ir pro campo e daí usar e ver se aquilo realmente funcionou eu acho difícil Leandro talvez afirmar uma coisa ou outra por quê porque ele vai induzir a resistência então ele vai proteger de doença então a avaliação somente de se a planta tá mais doente ou não não é válida nesse caso Matheus eu concordo é complicado tinha que ter alguma coisa marcada na planta alguma coisa pra acompanhar onde tá aí nesse fungicida nós temos que chamar o professor Hudson e até estamos tentando marcar um podcast com ele mas vamos lá então assim eu vejo assim hoje assim sem a gente saber de certeza a gente não pode dizer então eu hoje não recomendo e não falo o que faz mas talvez não também não tô dizendo ah tá é isso aqui é certo é uma coisa que eu não percebi que eu não fiz isso então a resposta infelizmente a gente diz assim tem muita coisa que eu chego de igual isso aqui funciona isso que não esse eu não consegui identificar até agora esse tipo de coisa e se tiver gente que tiver dados provas disso traga pra gente só que de novo a parte do metabolismo da indução pra deixar como último recado vale a pena a gente não vamos esquecer disso porque talvez uma planta bem nutrida uma planta com uma boa indução de resistência talvez você não precisa gastar quatro aplicações de fungicida top lá que custa cento e cinquenta reais o hectare tu pode usar uma samão de um ou dois fungicidas talvez um pouco mais em conta que talvez até você pague essa diferença aí né sem a planta perder ela pagar o preço porque tu não tá usando sempre fungicida de alto nível beleza show de bola eu queria só lembrar todo mundo que pra seguir a nós nas redes sociais youtube instagram todas as redes de podcast divulga nosso podcast compartilha no instagram também a gente posta coisa bacana pra caramba no instagram é igual o nosso nosso lema é o plano pra produzir sem sacos pro hectare mesmo em qualquer clima mesmo com veranico então se você quer aprender um pouquinho disso nos nossos instagrams todo dia a gente posta alguma coisa toda semana a gente tá falando de algum tema diferente então segue a gente que com certeza a gente vai trazer novas ideias e aí você vai no campo e testa ou leva pro seu cliente e ajuda seu cliente a produzir mais o próximo episódio antes de entrar pra mensagem final a gente vai falar sobre enxofre aplicar sulfato ou enxofre elementar qual que é o melhor então no próximo episódio esse vai ser o tema e aí é pras mensagens finais não é padrão eu falar mensagem final mas eu peguei uma aqui durante o episódio que eu quero falar beleza mede ficha então antes de você quer fechar com a tua então pode ser então pode ser eu falo Leandro fala e você fecha com a sua beleza então vai lá não beleza assim Matheus a mensagem que fica pra mim quando a gente fala de metabolismo secundário é que assim é ainda um negócio que nós precisamos estudar muito né Leandro é um negócio que tem muito a ser desbravado nós estamos acompanhando as pesquisas estamos acompanhando os pesquisadores é uma parte da fisiologia que quanto mais a gente domina mais a gente entrega produtividade então a mensagem que fica pra mim assim quem ainda não se se atentou pra isso não teve curiosidade de entender o metabolismo secundário a parte de flavonoide de fitolexinas de lignina cara começa aí atrás começa a dar um estudado e começa a testar no campo que assim os resultados são muito interessantes e eu acho que nós vamos conseguir agregar em produtividade muito até em lavouras de alto teto produtivo que precisa daquele ajuste fino eu acho que tá ali dentro do metabolismo é tenho certeza disso João e assim é bem rapidinho pra complementar isso que tu falou é perfeito mas é aquela história se a gente tá falando todo mundo sabe que os pesquisadores eles colocaram a produtividade em primeiro lugar que óbvio que é o que a gente quer mas teve que trocar teve que pagar um preço então aonde que a gente tem que ajudar a planta é justamente no meio da trânsito secundário pronto isso é o maior retorno que tem de custo-benefício retorno sobre investimento é aí e a gente sabe a gente fala com tanta certeza isso porque os resultados que a gente tá conseguindo de produtividade tá ligado ligado sem dúvida é linha de raciocínio pra gente trabalhar no campo quer ajudar a planta que é o nosso que nem falou o professor Pazetti não atrapalha ela só não atrapalhando as plantas já tá bom então nós podemos ajudar você já viu um campeão sem treinador não tem então ajuda a planta ajuda a planta metáfora secundária e começa a aprender que pra isso a gente precisa de micronutriente boa show de bola então eu vou vou pra minha mensagem aqui é que eu peguei a ideia da questão da dispensa então se a planta tem a dispensa dela e nos momentos de estresse ela busca isso na dispensa nós como que a gente pode ter a nossa dispensa as coisas que vão nos dar motivação nos vão dar as forças pra gente ter guardada lá então tipo um momento que a gente tá geralmente desanimado falta energia a gente vamos falar assim tá estressado com a vida aquele vídeo de um aluno que manda pra nós uma mensagem aquilo muda nosso dia então vamos ter esse estoque vamos ter a nossa nossa dispensa de energia e pense vocês aí quais as dispensas que vocês podem ter pra nos momentos difíceis você buscar lá igual as plantas buscam no vaculo é perfeito mandou bem essa é top é isso aí cara eu tenho um negocinho no whatsapp lá que tá lá mensagens de agradecimentos que eu fiz um grupinho lá comigo mesmo que eu coloco lá tem dias que eu disse cara deixa eu dar uma lida aqui dá vontade de desistir né cara parece igual quando você jogava videogame aí você achava uma poçãozinha que você erguia o life de novo o cara vai lá beleza vamos fazer lá um grupinho lá dispensa é verdade pra gente não desanimar beleza Matheus beleza então a gente aprendeu muita coisa hoje siga nós nas redes sociais até semana que vem e bora pra lida e bora pra lida e bora pra lida